Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E rolou uma coisa no vídeo de hoje que eu tenho certeza que não tem como você não dar risada Vocês sabem que eu não agrado muito de Zé Carrinho Quando o cara chega de Zé Carrinho e ainda com aquela bazuqueira, velho Aquela bazuqueira, pra quem não sabe, é que ele lança granada Muitas vezes o cara vai de carro, porque ele vai de carro até achar alguém E aí quando ele encontra um inimigo e o inimigo esconde atrás de uma árvore O cara desce do carro e joga uma granada do lado do cara da árvore e mata Então essa é uma estratégia que eu não curto muito Mas se você curte aí, nada contra O que eu tô falando é que apareceu um cara durante esse vídeo Que tentou fazer isso comigo Só que ele, eu acho que ele assustou na hora que ele viu o dinossauro parceiro E aí ele acabou se enrolando com a bazuqueira e veja o que aconteceu aí no vídeo Se curtir, não esquece de deixar o like O seu like me ajuda muito Com os milhares de likes que vocês estão deixando aí, o canal tá crescendo muito E também se inscreve no canal se você não for inscrito Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer Me motiva a fazer mais vídeos desse tipo A edição tá muito zoeira como sempre Então deixa o like, se inscreve no canal E bora começar o vídeo que tá muito da hora, velho O avião tá passando Vou cair num lugar diferente hoje, cara Que eu não costumo cair muito Vou cair... Se bem que já passou todos os lugares da hora agora, né, velho Vamos em pique? Não costumo quase nunca ir em pique, velho Eu acho que é um dos lugares mais perigosos Que não importa se joga bem ou joga mal Pode ter uns malucos te cercando, velho Mas vamos tentar lá, ó Vamos na casa da treta Pra quem não conhece pique Essa é a casa da treta Essa aqui, ó Todo mundo cai nela, velho É uma doideira absurda Tá vendo uns malucos vindo ali já Mas aqui a gente já chega como? A gente já chega aqui já, ó Capacete Vai, luteia Demorou pra lutear É lag Tá maluca, filho? Eu tô vendo um carro Quais é, carrinho? Tá achando o quê? Não tinha nem loot Nem sei pra onde que eu tô andando Eu não costumo vir muito pra cá Vou lá pra Bimazate Depois que eu tô com saudade Tô vendo um cara ali Não sei se ele me viu Nossa, filho Jesus Pra que mira? Vamos lá em Bimazate Ela tem mira garantido, velho Essa granada chega aqui? Ela tem mira garantido, velho Ah, outro cara vindo por trás dela Pô, dei quatro de dano ali, velho Mas desceu Que lag, velho Você que tava jogando as granadas, né? Tem um drone vindo Será que o drone vai revelar alguém? Não O drone não revelou ninguém Enquanto isso a gente troca pra 4x aqui Beleza Vamos seguir aqui o drone 10 kills Ó, que 10 kills Faltam 10? E a gente tá com 6 kills Ah, um carro Coitado, o Zé Carrinho foi trucidado Tô ouvindo bala Mas eu acho que é silenciada Hã? Como é que eu tô ouvindo então? O safe fechou pra gente Ainda faltam 9 O cara me deu bala Ah, mano Por que que você me deu bala e correu? Era só pra me estressar? 8 vive e matei 8 Olha que engraçado Tá ali, 88 do lado ali Nossa O rato se matou, maluco O cara se explodiu O famoso Zé Carrinho de Granadeira Se explodiu, velho Não tem nada mais satisfatório do que isso Pra gente assistir, velho Zé Carrinho de Granadeira A pior espécie do jogo Acabou se explodindo E esse safe troll? Safe fechou muito longe, velho Tem mais 4 vivos ainda A gente desceu totalmente Pro safe fechar Lá em cima, velho Já vi um cara Que ódio, velho Não tive paciência pra atirar Um outro maluco vindo ali Matamos esse Tá bugado aí Tá bugado Agora ele botou um pouco mais A cabeça Falta um Achei o último Boa, galera Tamo junto 12 kills Vitóriasinha Bem top Deixa o like, galera Essa foi louca É nóis, hein Logo em mil Já pra esquentar A primeira do dia O avião tá vindo numa direção ali Que eu acho que talvez dê pra chegar em mil Não dá não Tá muito longe ali, velho A gente pode até tentar, mas Ah, vamos tentar, velho Não custa nada Vamos lá Vamos tentar Cair em mil O máximo que vai acontecer É a gente cair antes Porque essa roupa de dinossauro Ela é pesada, velho E aí você acaba caindo antes Tamo chegando Ou vai ser aquela corridinha do desespero Vai ser a corridinha do desespero, galera Ninguém animou a vir comigo? Ninguém veio? A galera não tá acreditando em mil Daqui a pouco chega os atrasados Colete 3 Mochila 3 Começamos bem Luteando em mil, hein Vamos olhar se não tem ninguém Antes de a gente passar pro outro lado Capacete 2 Peguei a M4 Nossa, que sorte essa mira 4x, velho Felizmente não tinha ninguém O Scar Vamos ficar de M4 mesmo Não vi ninguém aqui ainda, velho Não vi ninguém no jogo Parece que eu literalmente caí sozinho Safe já tá fechando Galera, não vimos ninguém ainda, velho Aí, achou um cara Tava só a cabeçote ali pra cima Tem um drop ali pra cima Vamos pra lá Que lá tem movimento O drone chegou pra ajudar a gente E aí, meu parça O que você tá chegando aí de boa Pegar o drop com esse carrinho humilde seu? Troquei a WM pelo M4 Eu tinha uma 4x Mas a WM é muito mais legal de jogar, né, mano? Então Esse aqui tava na Disney E aí, meu parça Vai fugir? Ah, fugiu, hein? Por que você não quis tretar igual o outro maluco? Morreu Doze vivos Doze vivos Vamos lá pro Mais pro meio do safe Passar longe daquelas torrinhas ali Mataram o cara? Te ajudei, meu parceiro Você tem que me ajudar agora O cara que tava rushando em você Eu matei Acho que dá pra acertar a cabeça dele Ele nem me viu Ai, na hora, hein? Ai, você deu sorte, hein, meu parça Ai, você deu azar Tá, tem Dez vivos Tinha doze Eu matei dois Da hora Não tem ninguém morrendo Tem um cara ali pra trás Tá, não vamos sair do safe também, né? Vamos entrar pro safe de novo Tinha um cara ali pra trás É isso que eu tô com medo Ih, zona vermelha aqui Ali Agora eu vi Ah, meu parceiro Você tava aí o tempo inteiro? Ih, você tava querendo ser o trollzão do bagulho É o bichão da trollagem É, oito vivos ainda Até que pra quem caiu em mil E não encontrou ninguém Matar sete já é um grande avanço É, tá bom Ó o drone Vamos ver se o drone vai revelar alguém Hum, o drone revelou alguém, hein? Tá na torrinha Ah, 42 de AWM Opa, ele tem a W também Agora vai ser treta Tomou 60 Ele sabe dar bala também, velho Nossa, mexeu Não sei por que minha bala, velho Mas não tá acertando nada, velho Eu também não tô acertando nada Boa Tem mais cinco vivos Tem outro drone aqui Eu vou e pegar o raio do drone Pra ver se eu revelo algum inimigo aqui Tá, revelou dois ali pra frente Nossa, o bagulho caiu na minha cabeça Será que tem um colete três? É, não, outra AWM Já tem a AWM, jogo Meu medo é o Zé Torrinha, galera Nada contra Muito menos a favor Achei um cara Finalmente o Zé Torrinha apareceu Falta só mais um agora Ah, já vi, velho Aí trollou, velho 119 na cabeça Morreu Ah, achei que ele ia ficar pra fora ali A gente tá no safe, né Se eu correr pra aquela árvore ali A gente fica muito safe Vamos esperar ele vir Mas ele pode entrar naquela casa Não pode deixar ele entrar Toma lá, meu parceiro Tomou bala de tudo que é lado de sniper, velho Boa, velho Pra quem não achou ninguém Em mil Dez kill aí Foi razoavelmente bom De AWM Da hora Deixa o like aí, galera